Galera, seguinte ó, começando mais um vídeo aqui pra vocês, é... vou começar aqui na casa do Ítalo Pra depois explicar pra vocês o que a gente sentou e conversou, vou explicar lá em casa certinho Eu já tô saindo aqui da casa dele que já tá tarde, já é... Esses negócios de boneca aí... É embaçado, mano Deixa eu mais um toque, tá, guys? É, ó, e tá lá aqui aí, ó, tudo menino Cabelo de chuva Choveu pra caramba aqui, de madrugada Pra caraca, velho, pra caraca Ainda bem que parou Tá neblinona, galera, porque a gente deixou tudo aqui aberto, velho Tudo aqui eu moro num lugar muito alto, velho, muito alto mesmo Muito alto mesmo, galera Então, tipo, vem tudo pra dentro de casa Lá fora, acho que eu levo a firma na rua Acho que vai dar pra ver, sim Dá pra ver um pouquinho Vai dar pra ver certinho Mas esse negócio de boneca é tenso Pra quem não viu, tá lá no meu canal, no canal do Léo também Tem esse negócio que tá rolando de boneca, mano É, tá tenso, gente Foi duas bonecas, tipo Foi, duas bonecas Mas uma deu fim, uma queimou E a outra, deixa eu pegar aqui pra galera ver Peguei E apareceram dois bilhetes aí Viu no último vídeo no canal Vou deixar o card aí pra vocês Aí em cima, pra vocês Ó Tipo, entenderem mais a história Outra boneca Mano, essa boneca é muito bizarra Que ela, tipo, ficou olhando pra gente Não, é que é um furo no pescoço Preso com braçadeira, velho E a gente colocou o dedo depois E viu que, tipo, tinha um prego Ou alguma coisa assim Tipo, muito pontudo, galera Então, tipo, podia cortar bastante Isso daí E antes de dar continuidade aqui no vídeo Não esquece de deixar o like Comentar e compartilhar pra geral Que isso daí vai ajudar muito o canal a crescer Beleza, galera? Vou abrir lá, então, pra tomar Beleza Pode ir pra, mano Tá Tá tarde pra caramba Sim, mano E daqui a pouco eu tenho que trabalhar, galera Então vocês vão estar ligado Vamos lá E... Mano, embaçado Embaçado mesmo Tchau, Leon Nossa, tá frio, mano Ai, caraca Falou, né? Falou, men Até amanhã Nossa, louco Enfim, galera Daqui a pouquinho Eu vou estar chegando em casa pra vocês Vou gravar Vou explicar algumas coisas pra vocês aí também Pra vocês conseguirem entender O que eu e o Ítalo A gente conversou Certinho Beleza Então, mano Ajuda muito A esse vídeo Aos outros também A gente já voltou com o canal com tudo Tem muito vídeo aí pra vocês verem É... E vale a pena Então, ó Como vocês estão vendo, ó Já tá, tipo, amanhecendo Tipo, a neblia não tá tão forte Porque O sol vai começar a nascer Mas Já tá bem de madrugada Beleza E daqui a pouco Eu volto aí com vocês Galera, é o seguinte, mano Tô chegando aqui em casa já Eu coloquei o flash Porque, tipo Geralmente o flash Me ajuda bastante Porque Tá, tipo, tudo apagado As coisas sendo tímidas Deixa eu ver Onde tá a chave, mano Peguei aqui a chave Deixa eu ver aqui rapidão Ai, caraca, galera As imagens da boneca Tá tenso, mano Tá tenso, gente, demais, mano Isso é louco 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 Que isso, galera? Que droga é essa, mano? Desculpa, galera Mano Focou Mano, a câmera não tá querendo focar Focou Mano Que droga é essa, velho? Mano Mano, aqui não dá pra ver lá Assim Mano Que droga é essa? Mano, de onde apareceu essa boneca, velho? Ah, mano, chega de boneca, velho Já apareceu uma no Italo lá já Duas, na verdade Agora tá aparecendo aqui em casa Olha isso aqui, mano Mano, essa boneca tá muito zoada Será que... Eu vou ver aqui, tipo, na nuca dela Se tem alguma coisa, galera Vai que tem igual na outra boneca Que a gente viu as mensagens Não, essa daqui tá fechada, mano Fechada Ai, caramba Caramba, esses moleque é fã Eu vou deixar essa coisa aqui Agora, mano Caramba Caramba, galera Que droga é essa Olha, Dilson Mano Tem uma boneca ali na escada, velho Você não viu nada, mano? Tinha alguma criança aqui? Alguma coisa? Não Mano, para de zoar, velho Você não tá zoando não, né, mano? A minha cara de tentar pra brincar De uma hora das madrugadas Mano, tem uma boneca bizarra lá, velho Bizarra Na moral, chega aí pra você ver Grava aqui pra mim, mano Vai, tchau e beça É sério, mano Vem cá pra você ver Não tô de zoar não, mano Tá, e sobrou, cara Cadê o porrete? Mano, é sério Tem uma boneca bizarra ali, mano Dá um livro, mano Olha isso aqui, velho Tava aqui Na escada Ai, meu Deus Mano Sabe porra desse portão tava trincado? Tava, mano Eu abri, eu tava gravando aí Tipo, de boa Eu até gravei, tipo Gravando, abrindo o portão E trancando Você é doido? No Ítalo lá apareceu, mano Tipo, uma boneca lá E tipo, tinha um bilhete Num vídeo aí que a galera tava vendo Tipo, eu encontrei um bilhete aqui em casa, mano Só tava eu esse dia Tipo, tava um bilhete muito bizarro, mano Tipo, escrito Sentiu minha falta, tá ligado? E tipo, um desenho de uma criança Uma menina Agora eu não sei, galera Na moral, mano Tipo, deixem aí nos comentários O que vocês acham O que essa boneca vai fazer Assim Eu não queria, mano Eu não queria mesmo Tipo Deixar ela aqui, mas Eu vou deixar ela guardada em casa, mano Ah, aqui dentro não, negão Ah, é sério, mano Na moral Nem fodendo Porque, mano Eu tenho que descobrir, velho Eu tenho que descobrir o que é isso Eu não vou deixar ela aqui fora Pra, tipo, depois ela desaparecer, mano Ou então, tipo Acorda aí, amarra Ah, mano Sei lá, velho Enforca, pelo amor de Deus Você tá maluco Antes ela do que eu Dormindo Mano É, então O medo é isso, mano Tipo, deixar ela aí Tipo, ela aparecer Tipo, na minha cara, tá ligado? Ou na sua, por exemplo De preferência na tua Do que na minha Não, você é louco, mano Você é louco Você sabe que você dorme na beliche de cima, né? Não, mano Você vai parar no teto Se aparecer essa porra na metade Você é louco, mano Você tá maluco Não dá não, mano Galera, tipo Deixem aí nos comentários O que vocês acham, mano Porque, tipo Eu tô tentando, tipo Ver se tem alguma coisa nela Alguma mensagem Alguma coisa assim do tipo, mano Porque na outra lá apareceu Então, tipo Essa daqui não pode ser diferente Eu acho Mas posso estar enganado Mano Ah, sei lá, velho Eu tô Tá foda, mano Tá foda Eu não sei se eu tacar essa boneca no lixo Eu não sei se eu desci lá no lito Apesar que tá, tipo Muito tarde, mano Tá quase, tipo, amanhecendo já, galera Como a gente falou lá no começo do vídeo Daqui a pouco eu tenho que trabalhar Então, tipo Sei lá, mano Sei lá Não sei o que eu vou fazer, mano Eu acho que eu vou deixar ela Tipo, aqui fora mesmo, mano Acho que eu vou seguir esse conselho Não sei Não sei Enfim, galera Eu acho que essa porta vai dormir bem trancada Já não fechada Tipo, trancada Morro cozido Na moral Daqui a pouco a mulher vai colocar a câmera aqui Tipo, no corredor e em casa, mano Pra, tipo, não acontecer nada de zoado, mano Ah, eu não sei, galera Na moral Não sei o que eu vou fazer com essa boneca aqui, não Ah, é a boneca da porta pra fora, né, mano Desculpa Não me inventa a moda, não Ah, mano Eu não sei, mano Eu não sei, mano Acho que eu vou deixar ela aqui, ó Presta aí a câmera Galera Tipo, aqui, ó Aqui em cima Tem É tipo o que aqui, mano? Tipo, um mini porão? Sei lá É como se fosse um porão É como se fosse um porão, tá ligado? Eu acho que eu vou deixar ela, tipo, essa boneca aqui Pra, tipo, não dar ruim, mano Pra não, literalmente, não dar ruim Então, tipo, vai ajudar muito, mano Essa boneca ficar aqui, assim Porque, mano, tá muito bizarro, galera Olha isso, mano Olha essa boneca Tipo, ela não tá toda detonada Tipo, igual as outras que a gente encontrou e tal Mas, pô, mano Você, tipo, tá chegando em casa E, tipo, você depara com uma boneca dessa O que você vai achar? O meu irmão não é E não tinha nenhuma criança aqui Não tem criança aqui Então, sei lá, mano Eu vou... Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui mesmo Não, que eu seja amigoso Não tem criança É, tipo, é arriscado demais, galera Tipo, ah, sei lá, mano Ó, não confio Vai largar isso E você vê se amarra essa porra É, mano Eu acho que eu vou amarrar essa boneca aí Pra, tipo, ver o que que dá Beleza? Então... Agora tem que fumar e desistir Nossa, é louco, mano Tá tenso demais, galera Enfim Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu acho que eu vou deixá-la aqui fora mesmo Não é o jeito E... Mano É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o dedo no like Comenta Compartilha pra geral Eu não tô zoando Tô zoando, mas ao mesmo tempo tô com medo E... Se inscreve no canal aí Se você não for inscrito E confere os outros vídeos aí Tudo mais Beleza? Valeu Falou E é nóis Fui Salve Tchau 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 Tchau